Controle emocional. O que você entende por controle emocional? O que você poderia passar sobre esse tema para o público que assiste? Eu gosto mais da palavra gestão emocional. Mas eu entendo. Eu mesmo falo controle emocional direto, assim. Porque é o mais comum, né? Tem gente que fala inteligência emocional. É, também, também, né? Mindset. Que, grosso modo, assim, ninguém controla as emoções, né? Mas, enfim. A minha, o meu controle emocional, a minha gestão emocional, ela vem da matemática. A minha. Total da matemática. Os meus métodos... Aí eu estou falando como apostador, não como o narrador das lives, enfim. Sim, sim. Os meus métodos são 100% com base estatística. 100% com base estatística. Eu demoro muito, eu preciso de uma amostragem muito grande para chegar num determinado modelo em que eu confie e passe a fazer as apostas. E, claro, que eu continuo afinando isso, né? Não é porque eu cheguei e... Ah, então agora eu vou cegamente apostar nisso para o resto da vida. Obviamente que não, que eu continuo afinando. Mas, a partir do momento em que eu afinei, em que eu testei a exaustão, pode parecer arrogante o que eu vou falar, mas, enfim, estou nem aí se derrede. Entendeu? Porque eu sei, por exemplo, que vai ter num determinado método 50% de heads. No outro vai ter 66%. No outro vai ter 30%. Sei lá, de acordo com o meu... É tudo calculado, né? É. Óbvio que, como eu disse, eu continuo afinando. De repente, se a coisa sai muito do controle, muito do padrão, opa, tem alguma coisa aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí, se eu dar uma tranquilidade... Ah, não, então você não fica bravo quando você toma um gol no último minuto? Claro que eu fico, né? Você não comemora quando você faz um gol no último minuto? Claro que sim, óbvio, né? Mas, assim, no longo prazo, eu sei que isso é irrelevante, que essas coisas vão se anular, né? Então, se os números, se a matemática falou que eu devo fazer essa aposta aqui, na odd mínima X, por conta disso, 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 pronto, acabou. Até porque, por trabalhar com estatísticas, eu sou obrigado a volumar. Então, por exemplo, eu faço a Série B do Brasil, eu faço apostas no mandante. Eu tenho quase 500 jogos catalogados, planilhados, né? Dessa metodologia específica. E um inrate de 12%, ou algo assim, da última vez que eu atualizei. Ou eu faço todos os jogos da Série B em que o sistema me apontar que há valor, ou eu vou brincar com fogo. Então, eu posso fazer oito jogos numa rodada, um na outra, nenhum na outra, não importa. Não dá pra ficar escolhendo. Então, a partir do momento em que eu tenho que volumar, também, eu sei que os heads vão vir na mesma proporção dos greens, de acordo com o inrate que eu tenho, né? Isso é um pouco trabalhoso, assim, porque você tem que realmente analisar todos os jogos daquela liga. Ou o volume, ou vira aleatório, aí não vai rolar. Tem uma base por trás que você se sustenta pra te tranquilizar também, né? Total. Total. Alguém falou no Batmaster Recife, Hugo Guedes, talvez? Se não foi ele, me perdoe. Mas alguém falou, olha, a minha... O meu controle emocional tá na matemática. E eu me identifiquei muito, porque o meu também tá, mas eu nunca tinha pensado nisso. Falei, pô, é verdade, né? É, a matemática falou, cara. Lógico, né? A matemática com base em tudo que eu já criei, né? Tudo que eu já formatei. Já planilhei e tudo mais. E... E essa eu aprendi com o Paulo Barreto. Eu gosto de métodos objetivos. Então, assim... Ah, eu... O meu sistema estatístico informa isso, então eu vou apostar. Tá bom. Só que pra eu chegar nesse sistema objetivo, eu precisei usar a subjetividade. Porque... Por que que eu vou apostar no over-HT em times que marcam gols, marcam ou sofrem em pelo menos 70% das vezes? E não 75% ou 80% ou 60%. Porque eu defini que era 70%. Sim. Agora, é o seguinte, a partir do momento em que eu defini que era 70... Não mexe mais. É. E comecei a planilhar e vi que funciona, não vou mexer mais. Posso até fazer um teste à parte com 80%. Um teste à parte com 60%. Mas o 70% tá aqui. E aqui vai. Então, tem a subjetividade até aqui. A partir dali, meu... É o objetivo total. Objetividade total. Muito bom. Isso até evita também que você, quando tiver problemas pessoais, você não transmita isso pra tomar decisão nas apostas. Mas total. Total. Eu vejo muito... Isso é muito comum, né? O pessoal nas lives também comenta muito no chat, né? Teve um dia ruim. Teve uma situação... Ah, porra. Botei o time na lista negra. Não tem isso comigo. Sim, de verdade. Porque eu... De novo, com o risco de parecer petulante. Mas, eventualmente, eu esqueço as apostas que eu fiz no dia. Ah, uma rodada de 10 jogos na Série B. Eu lembro que eu apostei em 3 ou 4. E aí, chega lá o Sofascore, notifica lá. Sei lá. Novo Horizontino e Vila Nova. Novo Horizontino tá ganhando. Aí eu penso... Será que eu apostei... Porque eu analisei esse jogo. Sim. Mas, será que eu fui no Novo Horizontino ou não? Aí eu vou olhar e falar não, esse eu fui. Eu não fui, né? Alguns eu... Óbvio, isso não acontece toda hora, né? Geralmente eu lembro. Mas é tão tranquilo... Isso faz com que você não fique com ansiedade de acompanhar os resultados e nem preocupado de ver os jogos ali e você só tá preocupado em entrar no que o modelo te apresentou, né? Exato. Exato. E aí tem todo o trabalho posterior que é fazer o monitoramento disso, né? Sim. Mas isso não impede que você tenha corridas boas e corridas ruins, né? Não. E se você pega uma sequência muito ruim, pesada, talvez você já tenha passado por isso. Qual a decisão que você faz? Ajustar? Deixar seguir? O que é que você sente quando tá acontecendo isso? Então, isso que eu tô falando tudo aqui é uma maturidade que me veio de certo modo de maneira recente, assim. Sim. Óbvio que pra eu chegar nesse ponto que eu tô falando assim, ah, porra, eu esqueço a aposta que eu fiz. Ah, tô nem aí pro red e tal. Frases de impacto, né? Eu passei por muitos perrengues de sim mudar mudar o planejamento. Sim, falar assim, ah, não faço mais isso aqui não, pô. Tá dando só red. Mas aí eu continuo fazendo no paperback e falo, pô, se eu tivesse feito, cara, era só, tá vendo só? Era só uma bad run. Sim. Aí, pô, tá vendo? Errei, perdi dinheiro aqui porque tomei 5, 6 reds seguidos, parei de fazer. Só que continuei planilhando como se eu estivesse fazendo no paperback. Aí falo, ó, eu teria recuperado esse dinheiro aqui, né? É, então, então hoje, sim, eu tenho essa maturidade de agir desse jeito, mas demorou muito tempo pra chegar. E o que eu faço constantemente, aí é perene, é seguir buscando novos métodos. seguir planilhando possibilidades de após. Eu faço muita simulação. Sim, então, ah, o que aconteceria nesses jogos do Campeonato X ser, de acordo com o método estatístico, eu apostasse no mandante, eu apostasse no empate, eu apostasse no visitante, no over HT, no over um e-mail, no ambas marcas, ou não sei o quê. Óbvio que 95% das coisas vão dar errado. 5% vão dar certo. Desses 5%, talvez uns 3% dão mais ou menos certo. E uns 2% dão muito certo. E aí é nesses que eu vou. Sim. Só que daí, quando eu resolvo ir, eu já tenho uma base feita no paper bet. Antigamente eu fazia, tem até um vídeo meu antigo na Pós-FC falando que eu fazia apostas com o real. Eu fazia mesmo. Aí eu parei, eu falei, pô, vou começar só a planilhar, né? Mais fácil. Mais prático. É. Então eu faço no paper bet, aí eu vou ver, eu tô com uns 150, 200 entradas feitas, e aí eu vejo lá que teve good run, que teve bad run, qual é o meu in-rate médio, meu in-rate, minha odd média, minha odd mínima. Fala, então aqui dá, né? Então aqui dá. E aí isso dá tranquilidade pra poder fazer e agir desse jeito que eu te falei.